Em Governador Valadares, a Polícia Militar faz rastreamento para prender a dupla que invadiu um estabelecimento para roubar. Uma câmera de segurança registrou toda a ação que aconteceu no bairro Altinópolis. A gente conversa novamente ao vivo com o Miguel Brás, que tem outros detalhes dessa ocorrência. Miguel. Exatamente, Saulo. De acordo com a Polícia Militar, este crime foi registrado ontem à noite e na ação foram levados cerca de R$ 70 mil em ouro, que pertencia aos clientes. Como foi dito, toda a ação foi registrada por câmeras de segurança. As imagens mostram um homem de blusa vermelha e com a bermuda azul, com duas armas, uma na mão e outra embaixo do braço. Ele pega alguns materiais e entrega à vítima, que está sentada em uma cadeira bem no canto do estabelecimento. E esta vítima foi obrigada a colocar os produtos roubados dentro de uma mochila. E esses materiais eram pulseiras, cordões, anéis e outras peças. Em seguida, este homem, que está de blusa vermelha, sai. Porém, outro comparsa ficou esperando ele do lado de fora do estabelecimento. De acordo com a Polícia Militar, a vítima relatou que eles chegaram em uma motocicleta no momento em que o expediente estava encerrando. Uma das armas utilizadas pelo homem e a mochila foram apreendidas pela Polícia Militar. Porém, até o momento, a dupla não foi localizada e a Polícia Militar conta com a população. Caso tenha alguma informação que leva ao paradeiro desses dois homens que cometeram este crime, a informação pode ser repassada pelo telefone 190 e não há necessidade de identificar. Saulo Bernardo. Obrigado, Miguel, por enquanto.